Meu nome é Rudi Bert Wagenknecht. É um nome complicado, mas é o popular Rudi. Desde criança eu trabalho no pesado na roça, até meu pai tinha uma seraria, eu trabalhava na seraria desde oito anos, ajudava na seraria depois. Tempo que eu comecei a ajudar meu pai, trabalhava só com cavalo, alava terra, com cavalo, tudo a cavalo, não tinha trator nada. Daí eu consegui comprar um tratorzinho, meu pai também, na época de 75, que eu passei, trabalhei na vida. Tenho 48 anos de feira completa, no mês de abril, que eu comecei em abril de 73. A idade já estou bem avançada, já estou indo quase para 72. Sou de agronômica, me criei aqui no mosquito onde é a minha localidade e resido aqui. Enquanto que eu vivesse, não morei na estrada, vou morrer aqui. A feira, eu comecei a fazer feira. Não sei se a Frambo está ali ainda, onde está construída a Colombo. Ali não era construída, ali eu comecei a fazer feira. Daí, fizemos mudança para Oscar Marcelo, que era uma feira bem comprida e 40 e poucas bancas. Daí fomos abandonados na Rua Dom Bosco. Tinha que se virar, fazer um acampamentozinho para vender as coisas. Da Rua Dom Bosco fomos por parte da Igreja Católica ali, da Igreja Católica e dali fizemos mudança para o bairro Canoço, que o Danilo tinha construído aquele pavilhão grande ali. E dali nós fomos na frente do Alambrado de Ginásio Esporte ali e agora estamos nessa nova agora. Então, o meu início de feira foi assim. Comecei a lutar, comprei um carro para começar a fazer feira e em poucos meses paguei. E fui lutando, lutando. Cada vez mais amizade na feira. Os anos diferentes, eu toda a vida trabalhei para ter os produtos próprios. E sempre procurei atender bem os freguências. O que eu produzo aqui é que eu tenho 10 vacas de leite dando leite, não é demais, tem época que dá mais. E fizemos os derivados de leite, queijo, queijinho, nata, manteiga, leite, eu levo provolone e nós fizemos os derivados do leite. E daí eu produzo o melado de cana e o mel de abelha, que eu produzo ainda, né? E uns ovos de galinha, umas galinhas, né? Vendo cachaça, pego do Zeca Jacumina aí, que faz cachaça boa aí. E pego os derivados, não todos do embutido xlata, né? Para vender. Aí, aipim, batata doce, pego num amigo, num vizinho para vender. A casa nova é muita coisa, sempre funciona melhor. As experiências que nós tínhamos, nós tínhamos crise. Antes disso agora, nós tínhamos crise, cafeira, mas não dava mais vontade de ir lá para vender, porque, não sei. O pessoal não se interessava. Aí veio essa onda de produtos orgânicos mais. E aí foi melhorando a coisa, porque o pessoal foi botando na cabeça que o produtor tem muita coisa que é nativa, que não tem agrotóxico, né? Que nem o meu caso. O melado de cana não tem agrotóxico. O mel de abelha é um bichinho que ninguém tem agrotóxico no mel, porque é um bichinho fácil de morrer. E assim, o leite, já não uso veneno por ingerir na vaca. É difícil. Então, a gente tem muita coisa natural, né? É por causa que a mercadoria é fresquinha e o freguês vê o tipo de produto. Pode perguntar como é que é o produto, como é que é feito. Tudo isso, a gente tem resposta, né? Mas, ultimamente, desde essa feira nova que nós temos ali, parece que a população que vem na feira dobrou. Porque tem outra vantagem, tem até um amigo lá que faz feira, o Mi, né? Ele me convidou para fazer feira sábado e eu topei. E melhorou, valeu a pena. É, como se diz, é a minha fonte de lenda. Tudo que eu... o dinheirinho que eu faço é de lá. Aqui em casa vende alguma mercadoria também, né? Sempre tem um outro que vem comprar. Mas a fonte maior é lá, né? Eu acho que a relação mais bonita não precisa ter os amigos da feira, o pessoal que a gente conhece do Niro do Sul, né? Isso é uma relação muito importante que eu tenho na vida. Mas foi a... foi a minha vida. Que eu... eu digo pro pessoal, eu estudei pra isso. A maior dificuldade é a velhice. Por enquanto que der, eu vou continuar, né?